Bom dia, Jeromel. Tu é amplamente reconhecido como um dos maiores e melhores zagueiros da história do Grêmio e junto com o Kahneman formou uma das melhores duplas. Tu também já deu a entender que algumas vezes tu gostaria de se aposentar aqui no Grêmio, apesar desse não ser o intuito dessa coletiva. Mas eu gostaria de saber de ti, de certa forma, se tu mantém essa ideia de se aposentar aqui e talvez ao lado do Kahneman se tu já teve alguma conversa com o Kahneman nesse sentido. Obrigado. Eu espero que o Kahneman jogue um pouquinho mais que eu ainda, né? Mas com certeza meu desejo sempre foi, eu sempre externei para vocês, que é me aposentar aqui no Grêmio.